Um salve das galáxias pessoal, Rilo na área. Vamos continuar estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu vou trabalhar contigo aqui sobre o Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95. Vamos pegar os principais pontos e também da Lei 11.419 de 2006, que ela foi cobrada lá no conteúdo programático de informática. Então, a informática foi cobrada a Lei 11.419 de 2006. Vou trabalhar contigo os pontos principais. Primeiro, quando eu tenho um direito e meu direito foi violado, eu posso entrar com uma ação na Justiça. Só que existe um procedimento comum, existe um procedimento ordinário, mas nós temos um caminho mais rápido, um caminho menos burocrático, um caminho que ele vai pelo princípio da simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e oralidade, isso mesmo. Os atos podem ser praticados de forma oral, que é o Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível, nele, o trâmite processual é muito mais rápido. Por quê? Por conta da simplicidade, que é um princípio, informalidade, economia processual, celeridade e também da oralidade. Só que não é qualquer causa que pode ir para o Juizado Especial Cível, senão todo mundo ia querer. Então, quais são as causas? Quando que eu vou ter competência do Juizado Especial Cível? Isso é muito importante para a tua prova. Não é qualquer causa que vai para lá, mas apenas as pequenas causas. Apenas as causas cíveis de menor complexidade. E quais são as causas cíveis de menor complexidade? Olha, a Lei nº 9.099 cita um artigo do CPC que não tem mais, então o que vale para a prova é o seguinte, primeiro, aquelas de no máximo 40 salários mínimos. Além disso, as de despejo para uso próprio. Não é qualquer ação de despejo, despejo para uso próprio. E as ações possessoras de bens imóveis, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Cuidado! Não é qualquer causa que vai para o Juizado Especial Cível. Vai para o Juizado Especial Cível se não passar de 40 salários mínimos. Ação de despejo para uso próprio. E cabe a ação possessora, sim, cabe a ação possessora de bens imóveis, desde que ela não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Quando nós estudamos direito processual, a gente aprende que a competência em razão do território e do valor são relativas. Só que essa competência de 40 salários mínimos, que é uma competência em razão do valor, ela é uma exceção à regra. Ela é absoluta. Por quê? Porque imagine que você entra no Juizado Especial Cível com uma ação que o valor da causa é 100 salários mínimos. Quer dizer, então, que se o réu não fala nada, o juiz vai julgar? Não. Então, essa competência em razão do valor, ela é uma exceção à regra. É uma hipótese de competência absoluta. Só que não basta eu processar, não basta eu conciliar, não basta eu julgar. No Juizado Especial Cível, eu também posso executar, porque que adianta eu dar a sentença e não poder executar? Então, o Juizado Especial Cível, ele também pode executar os seus julgados e também os títulos executivos extrajudiciais, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. A sentença é um título judicial. Agora, uma nota promissória, um cheque, uma letra de câmbio, são documentos, são títulos que não foram produzidos no âmbito do processo. E se você não pagar aquela dívida, eu posso cobrar, eu posso executar. Então, não são títulos executivos judiciais, mas extrajudiciais. Então, aqui no Juizado Especial Cível, pode ter execução de título executivo extrajudicial, mas não de qualquer valor, de valor de até 40 salários mínimos. Cuidado com isso, cuidado e cuidado. Agora que eu sei quais as causas que podem, a Lei nº 9.699, ela traz um artigo dizendo o que está fora. E são várias. Eu sei que há um pouco de dificuldade para memorizar, mas o macete que eu montei para eu gravar aquilo foi bem assim, ó, tu lembra? A Cire Rê, não é aquela? Pois é, A Cire, a Fifafá, estaca. É difícil gravar? A Cire, a Fifafá, estaca. Se cair na prova, A Cire, a Fifafá, estaca, está fora. A Cire, causas de acidente de trabalho. E no que é acidente de trabalho? Acidente de trabalho, ponto. O Ré é de resíduos. Acidente de trabalho, resíduos, está fora. A Fifafá, causas de natureza, alimentar. Quer pensão alimentícia? Não é que não, tá filho, está fora. Até por conta que você tem que ter a plena capacidade. Alimentar, fiscal, falimentar, de interesse da fazenda pública em relação ao estado e capacidade da pessoa. Se cair na prova, A Cire, a Fifafá, estaca, Juizado Especial Cível, não. Então, se cair na prova, cabe ação de despejo no Juizado Especial Cível? Sim. Mas qualquer? Não, para uso próprio. Cabe ação processora de bem imóvel? Sim, se a causa não ultrapassar o valor de 40 salários mínimos. Acidente de trabalho? Fora. Resíduos? Fora. Alimentar? Fora. Fiscal? Fora. Falimentar? Fora. Interesse da fazenda pública? Fora. E, Lu, mas tem um Juizado Especial da Fazenda Pública? Eu sei que tem, tem isso daí. Mas, segundo a Lei 9.099, você vai marcar o que está aqui na lei. Não bate cabeça com isso, nem vou me aprofundar nesse tema. E, fechando, as ações sobre o estado e capacidade da pessoa. Sobre o local, competência e razão do lugar, em que local eu apresento a minha ação? Em qual Juizado Especial Cível? De qual cidade? Está no artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. Pega aí. O artigo 4º diz o seguinte. É competente para as causas previstas nesta lei o Juizado do Foro, inciso 1, do domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas, ou mantenha estabelecimento filial, agência, sucursal e escritório, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. E 3º, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Cuidado para não confundir com as regras de competência lá do processo civil. E vem um parágrafo único dizendo que, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto do inciso 1, domicílio do réu ou a critério do autor local onde ele exerce as profissões ou a sua profissão ou atividade. Interessante que, caso você tenha um direito e o teu direito ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, se você entrar com a ação no Juizado Especial Cível, a opção pelo GEC significa renúncia ao excedente. Então, se você tem direito a 60 salários mínimos e você entra no Juizado Especial Cível, significa que você está renunciando a esse 20 que passa. Ou seja, você só está querendo 40. Beleza? Isso é renúncia. Salvo conciliação. Por quê? Porque aqui, você, na hora de entrar com a ação, ainda que você tenha direito a mais, isso significa renúncia ao excedente. Mas nada impede de ser feito um acordo que ultrapasse 40 salários mínimos. Como é que é, Ilo? É. Eu posso ter um acordo, uma conciliação, que ultrapasse 40 salários mínimos. Isso pode acontecer. Então, é uma exceção à regra. Porque a regra é, optou pelo Juizado Especial Cível, se for para a sentença, ainda que teu direito seja 60 salários mínimos, a opção significa renúncia ao excedente. Salvo o quê? Conciliação. Por quê? Porque eu posso ter acordo ultrapassando esse valor. Sobre capacidade, pego o artigo 8º. Aqui está só o filé. Só o filé para a tua prova. Artigo 8º. E não tem como. Vai cair a Lei 9.099 na tua prova. Seja o cível em processo civil, seja o criminal em processo penal, não tem como. Porque o Juizado Especial é muito forte em Tribunal de Justiça. Ele tem uma amplitude muito grande. Então, toma muito cuidado. Olha o que diz o artigo 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial. Inciso 1. As pessoas físicas capazes, excluídos os seccionários de direito das pessoas jurídicas. Atenção, porque, ó, quer entrar com a ação? Você tem que ser capaz. E, Luiz, absolutamente incapazes e relativamente incapazes, vai lá para o procedimento ordinário, porque quando tem interesse de incapaz, o Ministério Público atua como fiscal. Não que o Ministério Público não atue aqui, ele vai atuar nos casos previstos em lei. Mas aí a causa já vai ficar muito burocrática, vai para lá que é melhor. Então, aqui as partes têm que ser capazes. Eu tenho que ter capacidade. Então, preso, está fora. Aqui não. Se eu estiver incapaz, está fora. Aqui não. Causa da União não é nem aqui. Justiça Federal, sai daqui. Então, muito cuidado com esse ponto. Então, imagina que você faça uma viagem e, sei lá, a empresa, por um erro, tenha feito e ocorreu um overbook. E está você, sua esposa, ou você e seu marido, seus dois filhos. E vocês resolvem entrar com uma ação, pedindo reparação de danos, pedindo ação, pedindo indenização. Você procura o Juizado Especial Cível e você quer que os autores da ação sejam o marido, esposa e os dois filhos. Os filhos não podem, não. Por quê? Porque não tem capacidade. Eles estão fora. Você tem que ter capacidade. A parte tem que ser capaz. Então, nesse caso, se você quiser que sejam os quatro, procura o procedimento ordinário. Interessante, porque aqui no Juizado Especial Cível, se a tua causa for de até 20 salários mínimos, a contratação de advogado é facultativa. Você não é obrigado a contratar. Você não é obrigado a contratar. Ou seja, 5 salários mínimos, contrata se quiser. 10, contrata se quiser. 20, contrata se quiser. 21, aí é obrigado. Então, cuidado para não confundir esse 20 com aqueles 40. Esse 40, para que a causa possa ser processada no Juizado Especial Cível. Só que aqui no Juizado Especial Cível, dependendo do valor, o advogado pode ser obrigatório ou facultativo. Se a causa for de até 20 salários mínimos, advogado o quê? Facultativo. E o advogado, ele está defendendo o direito do cliente. E para isso, ele precisa de uma procuração. Ele precisa de um mandato. E a procuração, esse mandato conferido ao advogado, pode ser verbal. Como, Hilu? Sim, pode ser por ocasião da audiência. esse aqui é meu advogado, registra aí na ata, coloca aí. Então, o mandato pode ser verbal. É porque um dos princípios do Juizado Especial Cível é a oralidade, salvo com relação aos poderes especiais. Poderes especiais, não. Poderes especiais tem que estar por escrito. Ponto importante, e que é uma das minhas apostas para a tua prova, uma das minhas apostas, alguns institutos podem ocorrer, outros não. Então, se cair na prova, lites consórcio pode ocorrer? Pode. Eu posso ter, eu e você, num processo, um lites consórcio ativo, um lites consórcio passivo. Agora, assistência, intervenção de terceiros, reconvenção, citação por edital, não. Cuidado. Lites consórcio pode, intervenção de terceiros, não. Assistência, não. Reconvenção, não. Citação por edital, não. Lites pode, assistência, intervenção de terceiros, não pode. Reconvenção, não pode. Não se faz citação por edital. Não se faz citação por edital aqui no Juizado Especial, sirva. Ah, é o caso, manda para o procedimento comum, vai-te embora daqui, citação por edital, tá fora. E, pelo princípio da simplicidade, eu não, pelos princípios da economia, eu não registro tudo aqui, eu só registro os atos essenciais. Importante você lembrar que aqui eu posso ter sim atos praticados em horário noturno. Então não confunda, porque se ele perguntar, segundo a lei 9.099, segundo as regras do Juizado Especial Cível, eu posso ter atos praticados no período noturno? Sim. E, Lu, mas os atos processuais não são praticados em dias úteis e dia útil é de segunda a sexta, das seis às vinte, isso é CPC. Eu não estou estudando CPC, estou estudando no quê? Lei 9.099. E na lei 9.099, lites consórcio, pode. Assistência? Não. Intervenção de terceiros? Não. Reconvenção? Não. Citação por edital? Não. Os atos podem ser praticados em horário noturno? Eu só registro aquilo que é essencial. E, ao final, o juiz vai proferir a sentença. A sentença do juiz, ela tem três partes, relatório, fundamento e dispositivo. Essa é a regra. Só que no Juizado Especial Cível, é dispensado o relatório. Então, relatório, dispensado, fundamento e dispositivo só. Por quê? Porque aí fica menos papel. Pra que eu vou ficar fazendo relatório se eu só registro o que é essencial, eu dispenso. E a causa no Juizado Especial Cível no primeiro grau, ela independe de custas, de taxa, de graça. Não precisa pagar, não. Que Luiz Seu recorrer, aí muda. Porque ela é de graça no primeiro grau. No segundo, você tem que pagar. Ainda tem outra. Se o juiz proferir a sentença, contra esta sentença, você pode recorrer. E este recurso, ele não vai pro TJ. Ele vai pra uma turma recursal. Esta turma recursal, ela é composta por três juízes de primeira instância. Então, aquele juiz de primeira instância, ele participa da turma recursal. Mas, óbvio, o juiz que julgou a tua causa não pode também julgar o recurso. Não tem lógica, né? Então, isso aqui é o principal da Lei 9.099 de 95. Fechou? Tenha certeza. Essa lei é certa na tua prova. Agora, eu vou falar contigo rapidinho aqui sobre uma lei que ela foi cobrada lá no conteúdo de informática, que é a Lei 11.419 de 2006. Que é a lei do processo eletrônico. Mas é uma lei tranquila. É uma lei tranquila. Porque muitas coisas ali, você utilizando o bom senso, você não erra. Eu só quero que você tome um cuidado especial com os artigos e parágrafos que eu coloquei em destaque. Deixa eu pegar o pincel aqui, porque uma das questões prováveis de prova é a contagem de prazos quando eu tenho dinheiro eletrônico. Eu quero te explicar isso. Então, a lei do processo eletrônico. Primeiro, que lotou sem a lei, dá um pause no vídeo, entra no Google, faz um sinal de fumaça, pega o celular, chama alguém, traz a lei 11.419 pra mim agora, que você precisa. Precisa. Então, vamos lá. Ó, tô colocando os pontos principais, mas você tem que ler a lei toda, tá? Mas vamos lá. Pega aqui. Primeiro. Primeiro ponto. Artigo 3º. Processo eletrônico. Olha o que diz o artigo 3º. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário do que será fornecido o protocolo eletrônico. Então, se você enviou, é como se tivesse enviado um e-mail. Viu quando você envia e-mail que aparece o dia e a hora? É assim. Então, o que vai acontecer? Quando eu mando um processo eletrônico, eu envio uma petição, aparece o dia e a hora. Então, tudo isso vai estar registrado. É o que consta no artigo 3º. Aí vem o artigo 4º. Eu quero que você pegue o artigo 4º lá no parágrafo 3º. Perigoso. Perigoso. Perigoso eu vou dizer mais. É o ponto mais importante pra tua prova. Olha o que diz o parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 4º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data de publicação. Eita que lasqueira! Olha, cair na prova ele pode copiar e colar. Copiar e colar. Mas pra você não errar, você vai gravar bem assim, ó. Primeiro, eu tenho um diário eletrônico. Quando eu falo em diário eletrônico, é o Diário da Justiça em formato eletrônico. E se eu publicar no diário eletrônico, eu dispenso a publicação no outro diário, né? Então, se eu tenho um diário eletrônico, eu vou ter a data da disponibilização, eu vou ter a data da publicação e eu vou ter a data da contagem dos prazos. Então, eu vou ter aqui, ó, disponibilização, disponibilização, publicação e contagem. Grava! Dis-pu-com. Dis-pu-com. Disponibilização, publicação e contagem. Quando eu falo em diário eletrônico, cada dia vai ter um diário. Vai ter o diário do dia 10, do dia 11, do dia 12, do dia 30, do dia 1º. Óbvio, dia feriado não tem diário, né? Mas assim, nos dias úteis eu vou ter diário. Aí o que vai acontecer? Você pega, por exemplo, o diário do dia 10. Deixa eu pegar aqui um pincel vermelho. O diário do dia 10, o diário do dia 10, o diário do dia 10, eu não disponibilizo na internet, no dia 10. E, Luma, por que que eu não disponibilizo? Porque, olha só, imagina que eu tenho um diário do dia 10. O diário do dia 10, ele tem que ficar às 24 horas do dia 10, disponível para o pessoal. Agora, como que eu vou disponibilizar e ter a certeza que eu não vou perder nenhum segundo, nenhum milésimo? é complicado. Dessa forma, para evitar esse problema, porque o diário do dia 10, ele tem que estar disponível nas 24 horas do dia 10. Tu concorda comigo? Porque a parte, no processo eletrônico, ela pode praticar o ato durante as 24 horas do dia. Ela pode praticar até as 24 horas do último dia de prazo. Para não ter esse problema, o diário do dia 10, ele não é disponibilizado apenas no dia 10. eu disponibilizo antes. Então, o que vai acontecer? O diário é do dia 10, só que ele vai ficar disponibilizado na internet aqui. Então, em muitas situações, você vai olhar o diário eletrônico de um tribunal e é dia 9, mas já aparece o diário do dia 10. É dia 15, mas já aparece o diário do dia 16. E, Lu, porque o diário de amanhã eu já estou vendo hoje. É porque se eu disponibilizar só amanhã, eu não tenho certeza que tu vai ver 24 horas ele. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um dia da disponibilização. Então, esse diário do dia 10, ele vai ser disponibilizado aqui dia 9. Então, se eu disponibilizei no dia 9, a publicação foi dia 9? Não. Então, eu disponibilizo no dia 9, mas a publicação é no primeiro dia útil seguinte. E a contagem, no primeiro dia útil seguinte, a publicação. porque eu não excluo o dia do começo, não é? Então, olha o que diz o parágrafo 3º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte, o primeiro dia útil seguinte ao dar disponibilização. Então, a publicação é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. Agora, parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data de publicação. Então, a contagem, primeiro dia útil após a publicação. Beleza? Dis-po-con. Disponibiliza, publica, conta. Disponibiliza, publica, conta. Ponto. Fechou? Vamos para o artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Olha, eu vou ter um portal eletrônico do tribunal e se você se cadastrou, não precisa publicar no diário, já está cadastrado lá no sistema próprio. Aí vem o parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos 1º e 2º desse artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Ou seja, eu vou ter um sistema de processo eletrônico. A parte vai lá, o advogado vai lá e se cadastra. Aí, beleza, se eu me cadastrei, a intimação é eletrônica, a citação é eletrônica, a notificação é eletrônica. E que dia que eu fui intimado? É bem assim, você é intimado no dia que você abriu o sistema e viu. Se eu abri o sistema dia 10, às 12 horas e 20 minutos, esse dia que eu fui intimado. Mas, você tem 10 dias para abrir. Você não está cadastrado? Você sabe disso. Se em 10 dias você não abrir tua caixa, eu vou te considerar intimado no décimo dia. Então, grava esse prazo de 10 porque eu tenho 10 dias. Se eu não abrir nesse prazo de 10 dias, eu sou considerado intimado no décimo dia. E Luiz, se eu abri no segundo dia, fui intimado no segundo dia. Se eu abri no sexto dia, intimado no sexto dia. E Luiz, se eu abri só no trigésimo dia, fui intimado no décimo porque você tem 10 dias para abrir. Não abriu dentro dos 10, intimado no décimo dia é o que diz o parágrafo terceiro do artigo 5º, perigoso. Aí vem o parágrafo sexto. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da fazenda pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Essa intimação eletrônica feita nesse sistema aí, ela é considerada intimação pessoal. Ela não é intimação ficta nem presumida. Intimação ficta, presumida, é feita por edital. Aquele edital não é desse sistema eletrônico não. É edital e hora certa. Então, edital, hora certa, ficta ou presumida. Agora, essa aqui do sistema eletrônico, ela é pessoal, não confunda, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você pegue agora o artigo 9º, caput. É tranquilo isso daí. 9º, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da fazenda pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da lei. Artigo 9º, esse processo eletrônico faz tudo eletrônico. Economia processual. Agora, vai para o artigo 11, parágrafo 5º. Perigoso. Artigo 11, parágrafo 5º. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica, comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito de julgado. É pelo seguinte, pode acontecer de eu ter um processo em que parte é eletrônico e parte é físico. E tem algumas coisas que é tanta folha, tanta folha, que não dá para estar escaneando tudo. Então, quando acontecer isso, quando tiver ineligibilidade, ineligibilidade, oxe, quando você não conseguir ler o documento, aí o que você faz? Você pega, apresenta uma petição e fala, ó, não dá para digitalizar, não dá para ler, eu vou entregar e físico. É, tem 10 dias para fazer isso, tá? Aí vai no artigo 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico que casa com o que a gente estava falando. Se tiver algo que não dê para ler, não tem como digitalizar, eu faço a petição, mas eu tenho que apresentar o documento lá na vara no prazo de 10 dias. Cuidado com esse prazo. Artigo 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar, preferencialmente, não é obrigatoriamente, isso já caiu em prova. O que eles trocaram? Preferencial por obrigatório. Programas em código aberto, também caiu, eles colocaram aberto, fechado, é código aberto. E o que é código aberto? É código aberto. Acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. Então, lei 11.419 de 2006, está aqui o ponto mais perigoso para a tua prova. Mas além desse, dá uma lidinha, pelo menos nos artigos que eu coloquei aqui. No mais, lembre-se, você não tem a obrigação de passar no concurso do TJ do Amazonas. A tua obrigação é com a luta, a tua obrigação é com a guerra, e isso você está fazendo. Nada e ninguém no mundo vai te fazer desistir, porque a tua força de vencer, a tua força de lutar, e isso você está fazendo.